Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vou fazer a leitura de mais um texto do Medium que vai para a nossa playlist sobre filosofia política, em que eu vou abordar novamente a questão do polilogismo, de um ponto de vista mais ontológico e filosófico, e sobre certos aspectos também sociológicos, tá certo? Então o nome do texto é Sobre o Polilogismo, e eu começo o texto da seguinte forma, o polilogismo se define por toda sorte de doutrina que afirma, explícita ou implicitamente, que a mentalidade de uma pessoa humana, ou sua lógica de pensamento, é determinada pelo grupo de pessoas ao qual está associada uma categoria, certo? Doutrinas como o racismo, que afirmam que determinadas etnias, erroneamente denominadas de raças, sejam superiores às outras, termos físicos ou intelectuais, e a luta de classes, na qual uma classe porta as vantagens das forças materiais produtivas, e a outra da exploração de uma dessas forças sobre a outra, são exemplos clássicos de doutrinas polilogistas. Mas o que é essencialmente de errado com o polilogismo? Bom, além de não possuir respaldo algum na biologia e na neurociência, o polilogismo é uma confusão ontológica entre o que é um acidente metafísico e a essência dos entes humanos, uma confusão entre aparência e essência. Mas para compreendermos isso, faremos uma breve digressão sobre conceitos analíticos e categorias, que também pode ser encontrado nas categorias de Aristóteles, ou no livro que resume o Trivium, da Irma Miriam. Toda linguagem é simbólica, pois uma palavra é um signo, um significante, um símbolo que possui um significado. Isso é uma definição, que nada mais é que um discurso sobre a essência. Apesar de existirem várias definições, a definição real é justamente um discurso sobre a essência daquele ente ou daquele universal, porque geralmente trata-se de uma categoria. E um referente na realidade, seja um ente individuado ou um fenômeno. No segundo caso do fenômeno, a palavra é um ente da razão. E quando é um ente imaginário, isso é algo que não existe na realidade ou não existe da maneira que é apresentado o conceito, a palavra também é exclusivamente um ente da razão. Certo? Um universal é um termo que se refere a uma realidade comum que independe das particularidades, dos acidentes metafísicos de um ente analisado. Como defende Platão, não são meros nomes. São aquilo que sub-está em relação aos acidentes. E em sua forma mais primitiva, partem de uma tentativa de imitação do ente, segundo Platão. Então, imitação do ente em relação ao universal. Dessa forma, o ente participa de um universal, tá certo? Mas ele não tem universal em si. Ele, basicamente, de certa forma, está imitando as formas suprassensíveis. Em sua forma mais complexa, seu significante é derivado dos radicais de outras palavras. Então, para o Platão, os nomes, assim como os universais, eles vão ser derivados de radicais de outras palavras, até que de forma primitiva, são basicamente uma imitação. Agora eu entendi qual foi a semântica do que eu escrevi aqui no texto. Eu acho que eu compreendi errado aqui. Em sua forma primitiva, os nomes, eles vêm de uma certa imitação vocal do ente, certo? Em sua forma mais complexa, seu significante é derivado dos radicais de outras palavras. Porém, os universais se encontram apenas nas coisas. Isso daí já é a posição do realismo moderado, do conceitualismo. São conceitos formulados pela observação e abstração das realidades comuns e são utilizados para analisar indivíduos dessa mesma categoria com base nos seus aspectos essenciais ou substanciais, aquilo que se subestá em relação aos acidentes. Portanto, ao contrário deles, não se altera. No ponto de vista que eu defendo na querela dos universais, que eu acabei de falar, a saber o realismo moderado, o conceitualismo, se exclui a visão platônica de que as formas são eternas e que a matéria é apenas uma cópia imperfeita das formas. Mas também não se ignora que existe algo incomum nos entes da realidade para que possamos categorizá-los. O conceito de indivíduo, que é comumente utilizado nas ciências sociais e que causa muita confusão entre conservadores e liberais, não se refere a um ente individual, de uma determinada categoria do ser, mas do conceito da pessoa humana, isto é, uma substância individual racional, em termos funcionais, uma unidade autônoma de tomadas de decisões deliberadas, raciocinadas. Isso significa que uma pessoa humana, ou indivíduo, tem a capacidade deliberativa de forma independente de seus acidentes. Isso está de acordo com algumas teorias psicológicas de personalidade, que a definem como um conjunto de características comportamentais, de inteligência e caráter que distinguem os indivíduos, as pessoas humanas, entre si, ou seja, as formas individuais de agir e reagir ao mundo, cuja essência perpassa os acidentes. Então, basicamente, a personalidade vem justamente dessa forma de reagir ao mundo. E isso também está no DSM-5, se não me falha a memória. Por outro lado, a própria percepção de racionalidade é sinônimo de controvérsia acadêmica, pois na Academia de Ciências Econômicas, a racionalidade se tornou um sinônimo de otimização matemática de funções com todos os parâmetros conhecidos, isso é, dados para o agente otimizador. Porém, a noção de racionalidade que eu emprego aqui se refere à racionalidade grega clássica, a capacidade de raciocínio, que se refere à capacidade abstrativa do discurso, segundo Aristóteles, apresentar razões e argumentos raciocinados, e a deliberação, outra forma de raciocínio, ao agir mesmo que contra seus instintos e paixões, como é o caso dos mártires. Apenas isso deveria ser o suficiente para argumentar que etnia, assunções catalágicas, assunções que uma pessoa exerce na divisão do trabalho, e outras características, que se enquadrariam nos chamados acidentes metafísicos, não determinam a mentalidade de uma pessoa. Entretanto, iremos além no exame da insanidade do poliologismo, ao invés de nos dar por satisfeitos ao dizer que pessoas negras e brancas possuem ambas 46 cromossomos e são animais racionais, essência material e formal de seres humanos, segundo Aristóteles. O poliologismo tem origem em um pensamento tribal e sectário, e conforme discutido em um artigo prévio, parte da principal estrutura sistemática das ideologias modernas, o gnosticismo e a taxonomia humana relativa à emmanentização do escatão. É uma taxonomia funcional, que está no texto Gnosticismo e Cosmovisão Irrestrita, que também está nessa playlist. Isto posto, trataremos de uma espécie diferente de categoria e contrastaremos com as categorias essenciais. As categorias que analisaremos serão denominadas de categorias associativas, isso é, categorias acidentais que agrupam seres humanos com base em semelhanças não essenciais, pelas quais são associados, porém comuns, tais como etnia, nível de renda, função na divisão do trabalho e afins. É claro que essas associações influenciam os indivíduos, mas não os determinam, em última análise, não determinam seu comportamento, pois até a coerção violenta pode ser resistida até a morte, o que foi o caso de muitos mártires católicos, por exemplo. Hayek, ao responder o livro A Sociedade Afluente de Galbraith, em seu artigo The Non-Secretary of the Dependency Effect, argumenta que a ideia de que propagandas determinam o padrão de consumo é uma conclusão que não implica da mera existência da influência causada por sua linguagem persuasiva, enquanto Kirchner demonstra que a linha que separa o papel informativo e persuasivo no competição à atividade empresarial, a linha que separa o papel informativo e persuasivo da propaganda pode, muitas vezes, ser tênue. Deste modo, concluímos que o argumento de Durkheim, que o comportamento é determinado por pressão social, é simplesmente um absurdo, primeiramente porque as influências são heterogêneas, em segundo lugar, porque seus graus de relevância variam de indivíduo para indivíduo. As categorias associativas podem ser pautadas por acidente, mas a sociedade em geral emerge da associação, por isso que a associação importa. De início, um povo que compartilha da mesma etnia possui muitos fundadores e uma cosmovisão que organiza as atividades e divisão do trabalho entre seus componentes. As chamadas minorias também possuem experiências compartilhadas de discriminação, por exemplo, que fazem com que eles se associem em prol de uma pauta, de uma causa. Mas por qual motivo a associação humana, especialmente entre estranhos, acaba sendo mais vantajosa, de modo que as comunidades cresçam e se relacionem? Para Mises e seu tratado ação humana, o economista clássico David Ricardo havia encontrado essa resposta. Sua lei das vantagens comparativas, para Mises, constituiu uma lei ainda mais geral, a chamada Lei de Associação de Ricardo. O argumento de Mises se sustenta na noção de que a divisão do trabalho, aumentar a disposição de recursos, conforme exemplificado em exercícios de vantagens comparativas em manuais universitários de microeconomia, como tem nesse canal, demonstra-se mais desejável do que a competição individual por recursos. Portanto, a associação e a cooperação são identificadas como mais vantajosas e levam à emergência de normas costumeiras que possibilitam tal cooperação. Essas normas, para isso, estabelecem comportamentos proibidos, em alguns casos esperados. Como se estuda no campo de pesquisa de teoria dos jogos e economia institucional, regras do jogo diferentes levam a incentivos diferentes e, portanto, a reações diferentes dos indivíduos de acordo com suas expectativas, especialmente em relação às sanções. Contudo, as características essenciais da personalidade humana permanecem inalteradas. Por conta disso, é inválido afirmar que esses campos de pesquisa incorrem em polilogismo, principalmente se considerarmos que não existem modelos para seres humanos que possuíssem uma estrutura lógica mental diversa dos pesquisadores, por estarem além da sua capacidade imaginativa. O polilogismo é, sempre foi e sempre será uma insanidade falaciosa, tal como diria Mises, que visa, através de um comportamento tribal, desumanizar as fontes que discordem do fies de determinado autor. Basicamente, impede o debate. Mas, enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. O link para o artigo, para o texto, estará na descrição do vídeo, tal como no artigo original também estão as referências de livros citados e autores citados ou referentes ao assunto. E é isso. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.